E aí galera, um videozinho bem curto porque tem duas notícias muito boas para dar. Primeira notícia é a nível internacional, mas afeta o Brasil. Trump, nosso Trump aí, o laranjão lá dos Estados Unidos, ele afirmou em entrevista coletiva lá na Fox News que ele está tomando a cloroquina já de forma preventiva, ele já vinha tomando, que o médico dele falou que presta e por aí vai, e ele fala que mais pessoas têm que tomar. Gente, vocês sabem, Trump é o líder de Estado, é o presidente, é o chefe de Estado mais importante do mundo. É a pessoa, o político com a maior relevância mundial e está falando que sim, a cloroquina funciona. Então vocês sabem que uma afirmação dessa vai impactar no mundo todo, vai impactar inclusive até no Brasil. A mídia não vai dar para tratar Bolsonaro como maluco, como a mídia quer tratar o tempo todo. E a segunda notícia muito boa mesmo é que a CNN afirma que o protocolo para liberar a cloroquina no Brasil, sabe, para tornar o padrão, você chegou já com os primeiros sintomas, já pode começar a dar, parece que já está pronto e o general lá que está como interino no Ministério da Saúde deve soltar. E aí, galera, sabe, para mim esse é um dos maiores problemas do Brasil, o pessoal está muito discutindo aí quem vai ser o próximo Ministro da Saúde, e para mim, se isso daí, esse protocolo já for liberado, já for mudado, o general já fizer isso, para mim metade dos problemas já estão resolvidos. Aí agora é só se preocupar com o novo Ministro da Saúde, que continue com o trabalho e que lute pelo fim dessa quarentena maluca que só existe no Brasil. Já falei para vocês, aqui na Austrália nunca foi igual ao Brasil. Parou basicamente restaurantes, assim, você não pode comer dentro do restaurante, mas comida, delivery, o tempo todo funcionando. Aí bares, sim, os bares fecharam, academias e, sei lá, cinemas. Basicamente isso. O restante está tudo funcionando. Oficina de carros, oficina de motos, loja de material de construção, loja de equipamento elétrico, até loja, assim, de venda normal, de roubo por aí vai. Nunca fechou completamente, sabe, diminuiu, colocaram algumas regrinhas. Mas, gente, não tem essa maluquice, principalmente máscaras. Você anda aqui na sua, você não vê ninguém de máscaras. Mas, no Brasil, o pessoal quer criar o caos. Então, galera, se prepara aí agora que essa luta contra a cloroquina, pelo menos essa luta, aparentemente está chegando ao fim e as coisas vão começar a andar no Brasil. Só para não fechar, tem uma notícia também que envolve agora o João Dória. Vou fechar o vídeo bem rápido. Infelizmente, o João Dória já começa a se pronunciar falando que, independente se o decreto nacional for aprovado ou não, da cloroquina em São Paulo, ele não vai usar, né? Então, Dória aí se mostrando que realmente é um Dória, está completamente ligado à China, como todo mundo sabe, e lutando contra o Brasil. Então, possivelmente é amanhã de manhã. Trago mais informações, mas aí vocês estão vendo.